Como vai do meio-de-4? Ah, ainda de cima vou-me para ali. Eu vou para o outro lado. Acho que vou estar ali. Não tive aula destas 11h10 até 11h55 por 2h. Podia ter gravado o 2. Dez 11h40. Mas tive um quarto com as minhas coelhas para ir se agravar este. Não me esconder. Não me esconder. Não! Opa! Passa já! Quero ir para o que há! As maiores atendentes também vem assim. Não me esconder. Vá! Vá! Também está andando a ser para trás. Ai, por causa do tempo eu tenho que esconder isso. Eu tenho que cober, eu tenho que tirar. Ai, eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar. Ai, eu tenho que italianos eастиos. as pontes as caras de luz em casa. Vá! É. dá uma기를 presenuação para mesmo ficar com a boca. Tem uma que encarcar como abre. Eate com pulmar. – Dez bokadol! – Idita com pulmar. É, a daqui que for gera é uma andata! Vem! Vamos lá! Dez takes a la igreja. as perzentas de vatos e te rumores Meidei-54 Tchau, tchau